As obras para a reforma do prédio que vai abrigar o Centro de Referência Regional de Covid-19, Hospital Arnaldo Gavaza Cizamap, começaram no dia 1º de junho. Agora o serviço está em fase final. O fato do local já ter funcionado como um hospital facilitou na hora da reforma, mas mesmo assim muita coisa precisou ser feita, já que o prédio tem mais de 20 anos. Foram trocadas as portas, tomadas, torneiras, a parte elétrica foi completamente revisada e foram instalados um tanque de oxigênio, câmeras de segurança e também um gerador. A gente está falando de um prédio que já funcionou um hospital antes, então isso nos facilitou bastante, porque já tinha muitas instalações que foram aproveitadas. Tínhamos algumas redes de oxigênio, de ar comprimido, Então a gente teve que fazer uma complementação dos pontos e além da instalação do tanque, que é um medicamento, o oxigênio é considerado um medicamento, ele é crucial no tratamento do Covid-19. As principais adaptações foram a questão das torneiras, que a gente tem que colocar torneiras de haste, torneiras de sensores, porque a lavagem das mãos é fator principal para combater o Covid-19. A gente teve que trocar algumas portas, teve que fazer uma pintura, adequar as instalações elétricas, passou por uma revisão. Os sistemas do Centro de Referência e do Hospital Arnaldo Gavaza estarão interligados, o que vai facilitar a rotina de trabalho dos enfermeiros e médicos. Para isso, todos os cabos da rede foram trocados. Serão instalados 18 computadores e 3 carrinhos beira-leito. Esses equipamentos vão permitir que o Centro de Referência funcione sem o uso de papel. E a interligação foi muito importante, porque a gente teria que trazer o sistema de gestão hospitalar do Hospital Gavaza para cá, justamente por questão de plantar eletrônico, assinatura digital aqui também. No Hospital Gavaza, a gente já utiliza a assinatura digital, já com foco em reduzir papel, evitar perca de papel entre as áreas. Então, aqui, como era um local novo que está sendo criado, a gente já está realmente fazendo esse processo aqui. Então, vai ter o carrinho beira-leito, onde a enfermeira vai conseguir ver a prescrição do médico. Então, não tem necessidade mais de olhar a folhinha e fazer a checagem. Então, ela vai ter todo esse acesso. O médico, da mesma forma, vai ter vários computadores aqui dentro, onde ele pode fazer a prescrição e automaticamente já cai para a enfermagem. A equipe de limpeza do Gavaza também já está atuando no local. Os funcionários do setor são coordenados por Simone, que é a encarregada da hotelaria do hospital. Para ela, fica a satisfação de poder contribuir para a concretização de um projeto tão importante. Está sendo muito difícil, mas muito gratificante. Vai ficar muito bom, a gente sabe que vai ser muito importante, né? E está sendo muito satisfatório. Chicão também está trabalhando no centro de referência, realizando os serviços da parte hidráulica. Ele destaca que ninguém está livre de ser contaminado. Por isso, é tão importante garantir um local para atendimento isolado desses pacientes. Eu comecei a pensar, né, pessoal, gente, engraçado. Eu mesmo posso precisar disso aqui. A gente não é escarpo disso, né? A gente possa estar precisando. E é uma coisa muito boa, você vendo, com isolamento, a pessoa que tiver para fazer o tratamento. A equipe do Gavaza segue trabalhando para que tudo fique pronto e funcione da melhor maneira possível. Fazer parte desse projeto é muito gratificante, porque a gente sabe que se for necessário usar esse espaço, vai ser para salvar vidas. Então, a gente torce para não usar, mas se for necessário, a gente está trabalhando muito para dar conta. Tudo que está sendo feito aqui é em prol da população de Ponte Nova e região. E o benefício realmente são essas pessoas, né? Eu acho que a gente tem que valorizar. A gente espera que não venha pacientes para cá, né? A gente espera que não aconteça isso. Mas se por acaso acontecer, a gente vai estar preparado para conseguir atender essas pessoas. A gente espera que não venha pacientes para conseguir atender essas pessoas.